A gente precisa identificar como ameaça do bem viver, falar do bem viver é apontar sobretudo aonde ele é mais ameaçado e aqui eu quero apontar um lugar aonde o bem viver é extremamente ameaçado, como o racismo ameaça o bem viver, o racismo pode sabotar o bem viver, o racismo que não é pautado, que não é colocado, que não é citado, que continua como um assunto periférico, quando na verdade a nossa história ele é central, é o racismo que marca a nossa história, a construção das nossas relações sociais na nossa trajetória brasileira, não pautar o racismo é correr o risco de que o racismo sabote o bem viver e o racismo vai sabotar o bem viver se ele tiver essa chance, o racismo vai sabotar a nossa escuta ativa, o racismo vai sabotar a dignidade humana, se nós não colocarmos, não trouxermos o racismo para esse lugar central, que é o lugar que ele deve ocupar nas nossas discussões, nós já estamos fadados ao fracasso, pensando algo que tem a ver com o bem viver, que não coloque de novo o racismo como centro dos nossos grandes dilemas e eu diria que o racismo brasileiro a sua principal marca é a eficiência, o racismo brasileiro é eficiente e o racismo brasileiro é eficiente por pelo menos quatro razões, o racismo brasileiro é eficiente porque a revelia dele ser absolutamente nítido, evidente, continuar matando e segregando pessoas, ele é absolutamente invisibilizado. Embora o racismo esteja presente em toda a nossa estrutura, todas as nossas relações, todos os lugares de poder, todas as nossas diferenças de desigualdades e violências são atravessadas pelo racismo, ele continua sendo tratado como um assunto periférico. O racismo no Brasil é eficiente porque apesar dos avanços que nós temos tido ultimamente, dos últimos anos, a produção de saber simbolizado nesse lugar, a universidade, a sua bibliografia, continua sendo branco, de professores brancos e de produção bibliográfica referencial branca. Porque uma coisa é você ter Milton Santos e Fanon num curso pós-colonial, subalternidade, história da africanidade, outra coisa é você ter Milton Santos e Fanon na teoria do direito, no direito internacional e na economia. Então, essa produção continua no mesmo lugar. O racismo no Brasil é eficiente porque a população negra sempre viveu numa espécie de sociedade sem espelhos. O que eu quero dizer com a sociedade sem espelhos? Muito inspirado pela ideia do Muniz Sodré, uma sociedade que não tem em quem se reconhecer. A população negra, durante séculos e até ainda muito recente, essa disputa continua, não se reconhece na diretoria da empresa, não se reconhece no cinema, não se reconhece na literatura. As crianças negras não se reconhecem na apresentadora infantil que ela gosta. E uma sociedade sem espelhos que ela faz, ela se aproxima de quem ela reconhece. Se todos os espaços são ocupados, estão nesse lugar que é privilegialmente branco, é desse lugar que ele vai se aproximar, inclusive neutralizando a discussão racial. Então, o racismo brasileiro também é eficiente por essa composição de uma sociedade sem espelhos e ele é eficiente porque ele getifica a nossa história, a nossa produção. O que eu quero dizer? Quero dizer que a gente está do lado de uma grande jornalista de economia e aí imagine que toda a produção da Flávia, da sua literatura, dos seus artigos, precisa ser com relação à população negra. É isso que eu quero dizer. O cara é um cineasta, ele não pode pensar em fazer Star Wars, ele tem que fazer Pantera Negra. O moleque que é desenhista de história em quadrinhos, se o herói dele não for tipo Pantera Negra, não pode ser. Por quê? Porque a gente não tem sequer a liberdade do território para imaginar fazer o que quiser, pensar o que quiser, estar onde quiser, escrever o que quiser, cantar o que quiser, não ser o tempo todo a nossa pauta racial, preto, getificada, porque o racismo estruturante getifica, inclusive, a nossa produção. É como todo novembro me chamar para falar morte de jovens negros. Olha, eu falo outra coisa, eu escrevo outras coisas, não vou ficar falando só de morte de jovens o tempo todo. Primeiro que eu estou vivo e outra que eu estou produzindo, estou criando, quero falar de outras coisas. Então, getificar esse espaço é uma marca do racismo estrutural.